Mãe 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 Pensar que um dia Poderás faltar-me Mãe Pensando nisso Vivo a lamentar-me Por isso Nas minhas preces Tenho um pedido Ao Creador Que nunca, nunca Me falte O teu carinho O teu amor Mãe O amor Mais puro É o amor Do teu coração É puro como a água Cristalina da fonte É como o cantar Dos pássaros ao amanhecer De um novo dia É como um botão de rosa Que desabrocha na primavera E nem todo o amor deste mundo Se o mesmo pudesse eu dar-te Jamais poderia pagar-te Tanto carinho Tanta dedicação Tanta Mãe Tanta Mãezinha Que tantas vezes Eu fiz chorar Que tantas vezes Aqui vim para dizer-te Que sempre, sempre Ei de te amar Ei de te amar Tanta 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 Tanta